Bom dia, bom dia, agora eu tô indo ao vivo lá pra Gurupi, isso mesmo, eu quero saber se a minha Gurupi choveu, porque aqui amanheceu, foi debaixo de chuva, meu amigo Francisco Bega. Como é que tá aí? Deu uma amenizada na aguinha? Tá tranquilo? Como é que tá? Está chovendo, uma chuva que não para. É muita chuva, muita água caindo aqui na região sul do estado do Tocantins, Gurupi, e vamos ver o que vai acontecer durante o restante do dia, porque esses dias a chuvinha não para aqui na capital da amizade. Tá bem legal, né, pra quem gosta do friozinho, pra aproveitar esse clima aí agradável durante esses dias aí do mês de fevereiro. Olha aí que maravilha, não dá nem vontade de levantar da cama, eu olho pro relógio e digo, ô meu Deus, tem que levantar, né? Ó, mas atenção, Bega, porque eu fiquei sabendo que após abordagem policial militar, eles conseguiram apreender aí armas de fogo e prenderam também um jovem por porte ilegal de armas de fogo lá na região sul, aqui da capital. Como é que se deu a socorrência da força tática, meu amigo Francisco Bega? É isso mesmo, Otávio, eu vou te explicar pra você e pra quem está nos assistindo nesse momento como aconteceu essas apreensões de armas de fogo e também a prisão desse jovem de 19 anos que foi identificado como Matheus Ferreira da Silva. Ele estava naquela área de embarque e desembarque de passageiros na estação Javaé, ali no Taquarauto, Arca em Taquarauto. E as equipes de força tática ali do 6º Batalhão de Polícia Militar também estavam realizando rondas, né, patrulhamento. E eles notaram esse jovem em atitude suspeita. Foi quando os policiais militares realizaram uma busca pessoal durante a abordagem, né, de rotina, esse tipo de procedimento, né. Foi quando foi encontrado dois cartuchos de munições 36 intactos. Ao ser questionado, o jovem ainda afirmou que na residência dele, né, ainda tinha uma, além da espingarda, havia um revólver calibre .32. Foi quando os policiais militares foram até a residência que esse jovem formou. Chegando lá, eles encontraram a espingarda e o revólver calibre .36. Então você vai vendo aí que essa ocorrência, né, teve a apreensão dessa espingarda calibre .36 e o revólver calibre .32 que foram encontrados dentro da casa desse jovem, além de munições. Ele foi preso e levado até a delegacia de polícia civil e foi apresentado ao delegado de plantão. Ele deve responder pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e também de munições, já que ele estava com munições intactas e na casa dele, né, havia também essas armas de fogo. Uma calibre .36 e a outra, calibre .32, todas apreendidas pelas equipes de força tática da polícia militar aí da cidade de Palmas, ali do setor Taquaralto, ali do Taquaralto aí da cidade de Palmas, a capital do Tocantins. Mais um caso policial que chama a atenção da comunidade aí de Palmas, né, esse jovem que estava em atitude suspeita, foi abordado e os policiais militares conseguiram apreender armas de fogo e também munições. Muito importante, Otávio, esse tipo de procedimento, né, da polícia militar de realizar abordagens em pontos estratégicos da capital. Volto com você. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado por sempre trazer as informações precisas ao vivo, diretamente da região sul do nosso querido estado do Tocantins. Um bom dia pra você, bom trabalho, meu querido Francisco Berga. sempre atento às informações da região sul do nosso estado do Tocantins, hein.